Fazer a entrevista com algum amigo aumenta a chance de aprovação? No caso, ele tem perfil mais forte do que o meu pra ser aprovado. Eu não conheço a possibilidade de duas pessoas que não sejam da mesma família fazendo entrevistas juntos, tá? O agente, com certeza absoluta, aí vai mandar separar. Pode até marcar no mesmo dia, mas ele vai mandar um pra um lado, um pro outro. Vão conversar individualmente com essas pessoas. E uma não vai impactar em nada na decisão da outra. Uma pode ser aprovada, a outra pode ser negada. Ou as duas podem ser aprovadas, ou as duas podem ser negadas. Vai ser um critério totalmente individualizado aí. Então não vai facilitar e nem vai atrapalhar. Eu acho que deveriam efetivamente aí cada um aplicar no seu momento com as suas razões de vínculos e as suas razões financeiras independentes.